Vindos, graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, sofrimento. Gente, quando a gente fala de sofrimento, quase nenhum de nós queremos passar por sofrimento, né? Mas eu quero informar pra vocês que você precisa acreditar que o sofrimento, primeiro, ele vai ajudar você a fortalecer a sua fé, você vai ficar filho na fé, e ele também vai moldar o nosso carento. Então, é por isso que o sofrimento, ele tem um propósito, amém? Ah, qual é o propósito do sofrimento, pastor? Gente, fortalecer a sua fé, moldar o seu caráter, deixar você uma pessoa melhor, mais segura, mais firme. Então, o processo, o propósito, nós temos que fazer, temos que passar. É lógico que nós temos o nosso inimigo que eles vão aumentar o peso aí da nossa cruz, eles vão tentar, tentar aumentar o peso da nossa cruz. Eles vão criar, esses demônios vão criar mecanismos, barreiras, dificuldade, vão usar pessoas, métodos e meios, tudo isso para a gente enfraquecer na fé, ou desfalecer, ou simplesmente deixar de acreditar. Muitas vezes a gente machuca, fere até o caráter. Muitas vezes nós mudamos de tanta dificuldade, de tantas pressões e opressões que esses malditos demônios colocam em cima da gente. De um simples copo de água, eles fazem uma tempestade e a coisa vem focando em cima da gente. E só o sangue de Jesus para nos dar graça. Mas se você lembrar que é um propósito, seja a luta que for, o problema que for, a dificuldade, se você entender que tem ali um propósito, poxa, pastor, qual é o propósito de eu estar enfrentando uma luta tão grande, pastor, que parece que eu estou sozinho, parece que ninguém vê, parece que ninguém me ajuda, nem os pastores, nem a igreja. Pastor, qual é esse propósito? Aumentar a sua fé, fortalecer você, deixar você treinado. Os melhores marinheiros são formados e forjados nas tempestades. Amém? Os melhores soldados, eles são testados em batalha. A pessoa tem postura, a pessoa tem conhecimento, mas onde é que nós somos provados? No campo de batalha. É lá que nós seremos separados. É lá que o Espírito de Deus vai dizer para Jesus, aprovado, ou glórias a Deus, enfrentamos de cabeça levantada, muitas das vezes temos que recuar, ir para dentro da trincheira, refazer as estratégias, amém? Mas uma coisa é certa, sempre com o nosso caráter inibado, sempre com o nosso caráter em primeira mão, sabendo que é um propósito de Deus. E isso Deus vai me ajudar a sair do outro lado com muita alegria. Então não fique preocupado, também não fique triste no meio às agrúrias e tribulações, não fique preocupado quando você vê as outras pessoas, parece que ganhando dianteira, né? Muitas das vezes a gente tem a sensação de que está ficando para trás. Poxa, mas eu luto, eu trabalho, eu faço. Mas a diferença é que você é honesto, que você preza pelo seu caráter, que você preza pelos princípios, que você está aguardando o seu tempo, não precisa atropelar ninguém, não precisa jogar alguém para baixo para poder sobressair. Na hora certa, minha árvore vai florescer. Eu estou plantando, regrando, jogando água, está chegando o meu tempo. A colheita é minha, o que eu estou plantando? É uma boa semente, dizendo, ó Deus, eu estou aqui, sabe? Muitas das vezes o ímpio alcança a prosperidade. A gente olha para o ímpio e a gente está bem melhor. Nossa, está voando, está nadando no dinheiro, está muito bem. Mas ele só tem aquilo. Nós temos a nossa vida eterna. Então, Deus tem um propósito muito sério com você. Mas, você ainda talvez não esteja pronto. Talvez esteja precisando dar alguma apertadazinha, alguns parafusos, alguma lubrificadazinha. Então, firme no seu foco, no propósito e a vitória, muito em breve, vai chegar em suas mãos. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. As nossas guerras e batalhas têm um propósito. E qual? Melhorar, aumentar a nossa fé e cada vez mais consolidar. O nosso caráter.